Voltamos e recebemos aqui no estúdio o Secretário Municipal de Obras, Ricardo Livato. Ricardo, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Para a gente começar esse balanço da atuação da Secretaria de Obras ao longo do ano passado, eu gostaria que você começasse atualizando a gente sobre a situação do PAC Pavimentação. As obras foram retomadas ao longo do ano passado. Qual é a situação hoje dos lotes? Que estão recebendo pavimentação? Bom, a situação hoje é que nós temos aí no bairro Tangarás, uma evolução aí perto de 90% dos serviços executados, faltando praticamente a parte de calçadas e alguns retoques na pavimentação, assim como no bairro Pousada da Esperança, que são os que estão mais evoluídos em termos de PAC Asfalto. Recentemente nós tivemos uma boa evolução no Jardim Ferraz e Ouro Verde, que é uma região aí que há bastante tempo também estava pendente de um andamento mais efetivo. E agora nós estamos retomando as atividades nesse ano de 2018. Infelizmente iniciamos aí com muita chuva, né? Desde o começo do ano até agora. Sim. Mas no bairro Santa Edivirges houve já uma evolução na implantação de rede de galerias de drenagem, né? Então nos três primeiros que eu disse, Tangarás, Pousada da Esperança, Ouro Verde e Jardim Ferraz, a expectativa de término é dentro desse ano de 2018, cada um no seu momento, né? Já com relação à região do Santa Edivirges, que teve início nas galerias de drenagem no ano passado, a gente deve terminar em meados de 2019. A expectativa é que até, se eu não me engano, março, abril de 2019, devem estar sendo concluídas essas obras, assim como no Jaraguá. O Jaraguá também tem uma demanda enorme por ruas. São um dos maiores lotes, né? Esses dois bairros compõem o maior lote, né? De quadras. Exatamente. Eles estão aí superiores a 230 quadras na sua totalidade. Então, no ano de 2000, nós já fizemos um bom adiantamento do serviço em relação à drenagem para que agora nós possamos entrar com a pavimentação e a parte de calçamento, né? Toda a parte de calçada que falta ser executada. O bairro Santa Cândida também está sendo contemplado pelo PAC Pavimentação. No ano passado foi muita coisa desenvolvida na parte de terraplanagem e galerias de drenagem, né? E com expectativa também de término em início de 2019. Essa é a situação. O Parque Roosevelt também é um bairro que também está recebendo esses serviços. Já o Roosevelt tem uma quantidade menor de quadras. Nós acreditamos que até meados desse ano de 2018 a gente já consiga também estar concluindo. Então, de um modo geral, nós não estamos tendo nenhum problema de falta de recursos e nem de falta de estrutura, de equipamentos e mão de obra para que a obra tenha um procedimento normal dentro da nossa programação. Que bom! Uma outra obra bastante aguardada aqui na cidade, né? São as marginais da Rodovia Marechal Rondon. Nesse caso, tem alguns entraves relacionados à liberação de áreas, né? Qual que é a situação no momento? Bom, nós temos aí uma boa participação principalmente da Secretaria de Planejamento junto com a Via Rondon, que é a responsável pela execução da obra para poder identificar essas áreas que trazem algum tipo de interferência com o município. Pode ser que algumas áreas fiquem encravadas, sem acesso e esse é o objetivo da Prefeitura estar interferindo nesse processo. Por que eu falo que a Prefeitura está interferindo? Porque é uma verba que vem do governo estadual com o serviço executado pela Via Rondon, que é a concessionária da rodovia. Então, o que a Prefeitura faz é visualizar aquilo que é de interesse da população. Se a partir do momento que tem uma região que pode ficar encravada, a Prefeitura está tendo o cuidado de identificar esses pontos para que haja uma solução junto à Via Rondon para que ela não permita que isso aconteça. Assim, junto também a Artesp, que é o órgão estadual que é quem faz a transferência orçamentária do dinheiro no pagamento dos serviços que são executados. Então, todo esse cuidado, a Prefeitura tem tido um acompanhamento mais de perto dessas ações para que ninguém fique penalizado pela falta do serviço. Então, é difícil, por exemplo, nesse momento, eu ter algum cronograma para poder dizer à população nossa expectativa de término e tudo mais justamente pelo principal motivo, que é uma verba do governo estadual e a gente não tem nenhuma participação na movimentação dessa verba. Então, nós aguardamos aí realmente as solicitações da Via Rondon naquilo que a Prefeitura pode apoiar para que ela continue apoiando e buscando as soluções necessárias. Tá certo. A Secretaria de Obras também deu início à construção de rotas de acessibilidade aqui na cidade. Duas avenidas já foram contempladas, né? A Getúlio Vargas já teve todas as obras acabadas, a Duque de Caxias está ainda em processo de construção dessas rotas. Eu gostaria que você explicasse para a gente como que essas avenidas foram escolhidas e se essa é uma proposta que deve avançar para toda a cidade, se esse vai ser um projeto mais amplo. Bom, é importante dizer que nós temos tido aí, nesse processo, lá em 2015, houve um TAC do Ministério Público assinado junto com a Prefeitura de Bauru. Isso foi motivação de um TAC, né? O próprio vereador Fábio Manfrinato acabou fazendo uma ação junto ao Ministério Público, na ocasião. O COMUDE, que é o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, também vem participando desse processo, né? Desde o seu início. E o que acontece? De 2015 até o ano de 2017, havia-se uma expectativa de início dessas obras, mas, felizmente, a gente conseguiu dar o início efetivo agora em 2017, praticamente em agosto desse ano nós iniciamos essas obras. Nós conseguimos terminar todo o trecho da Getúlio Vargas, fazendo a ligação da Praça Portugal até o Trevo, onde tem aquela bifurcação para os vários condomínios ali naquela região do final da Getúlio. E, na sequência, junto ao Ministério Público, já tem definida a próxima rota, que é justamente a Duque de Caxias, onde nós temos um prazo, junto ao Ministério Público, de atendimento até o final de agosto de 2018. Nós estamos trabalhando nessas rotas e nós priorizamos iniciar pelo ponto que a gente acredita que tem maior fluxo e maior necessidade, que é justamente o entorno do hospital de base. Então, nós estamos iniciando daquela região da Duque do hospital, vindo em direção à rodovia Marechal Rondon, naquela altura. E a ideia é que nós possamos estar concluindo essa rota também de acessibilidade até agosto de 2018. Na sequência, nós temos programado a execução de uma outra rota, que seria a região da Rodrigues Alves, acessando não toda a avenida, mas a parte central ali da Rodrigues, pode-se dizer assim, entre a Antônio Alves e a 13 de Maio, chegando até a... fazendo também, a partir desse ponto, acessar também a Praça Paradesportiva, que fica ali nas margens da Avenida Nuno de Assis. Então, isso já está definido no TAC. Independente dessa definição que está no TAC, junto ao Ministério Público, nós temos tido muito contato com o próprio Comude para que alguns outros pontos possam ser contemplados. Então, é interessante, porque não adianta nada nós fazermos uma rampa de acessibilidade em um local que não será utilizado. Então, nós temos essa consciência e, em função disso, nós temos solicitado sempre a participação do Comude para que ele possa ajudar a sinalizar. Nesse espaço de tempo em que nós terminamos a Getúlio e viemos para a Duque, nós conseguimos viabilizar um acesso muito importante aqui na região do Confiança Flex, que havia uma pessoa com uma necessidade especial e que estava latente essa necessidade, que era do ponto de ônibus até o local onde ela trabalhava. Então, foi feita essa implantação dessa rota acessível também, que já foi concluída. E a intenção, lógico, é transferir também essas ações para outros pontos da cidade conforme existir demanda. Tá certo. Eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade.